Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. Galera, no vídeo de hoje eu vim trazer aqui para vocês mais um cartão aí de crédito que eu acabei adquirindo. E é um cartão aí fácil de aprovação, galera. Então, vim compartilhar aí com vocês aí que tá precisando aí ou querendo um cartão de crédito, né? E além de ele aprovar fácil, ele aprova até com limite legal, galera. Ele não é igual o Nubank ultimamente aí, anda aprovando aí alguns clientes aí com limite de 50 reais, né? Então, antes de mais nada, galera, queria dizer para quem for novo no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like aí. E se gostou, compartilha aí o vídeo aí com a galera aí, ó. E quem já foi inscrito aí, também deixe seu like aí. Se tiver alguma dúvida aí, pode deixar nos comentários aí que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, galera, esse cartão aqui é o cartão Melius. Ele é o cartão aí do grupo Pan-Americanos, né? Então, acabei adquirindo esse cartão, ó. Aí, interessante que esse cartão, ele veio nesse envelopezinho, né? Aqui tá, tem algumas informações, ó. Use o seu cartão e ganhe até 1.8% de cashback nas suas compras, sem anuidade. Seu cartão Melius possui função contactless, que é aquela função lá de pagamento por aproximação, galera. Então, para ativar a função, basta fazer a primeira compra, inserindo o cartão normalmente na maquininha. Aqui, ó. Você agora faz parte do grupo de pessoas que ganha dinheiro comprando. Compartilhe, hashtag, movimento pelo real. Aqui, galera, tem mais uma informação aqui, ó, que tá dizendo aqui, ó. Benefícios reais para você. Ganha até 0.8% de cashback nas suas compras. 1% de cashback extra. Nas mais de 1.600 lojas online parceiras. Compras iniciadas pelo Melius. Após o pagamento da fatura, o cashback é confirmado no seu extrato do Melius. Completou até 20 reais de saldo, resgate e valor na sua conta corrente ou poupança. Então, galera, esse daqui é o... Esse daqui é o cartão aqui, né? Que eles acabaram me enviando, né? Aí vocês baixam aí o aplicativo aí do PAN, pra você tá acessando aí o... O seu histórico aí do seu cartão, né? E... Também, se vocês querem acompanhar aí os cashback aí, ou as lojas parceiras aí, galera, vocês baixam aí o... O aplicativo aí do... Do Melius aí. Eu vou entrar lá no aplicativo e mostrar pra vocês lá como é que funciona, galera. Pessoal, já entrei aqui no aplicativo aqui do... Do... Do Banco PAN, né? E agora eu vou mostrar aqui pra vocês um pouco aqui do cartão Melius, né? Como eu havia dito, o Banco PAN, ele usa o mesmo aplicativo aí pra compartilhar os cartões, né? Aqui tá meu outro cartão, que é o cartão do PAN. E aqui embaixo tá o cartão Melius, né? Então, você entrando aí no aplicativo, você vai utilizar a mesma senha do aplicativo lá do PAN pra acessar o Melius. Aí chegar aqui, você escolhe o... O cartão de crédito aí do Melius, né? Eu vou selecionar aqui o Melius e vou mostrar aqui pra vocês. Como vocês podem ver, atualmente o meu limite aí no cartão Melius aí está em mil reais. Esse cartão aí foi aprovado aí pra mim com limite aí de oitocentos reais. E com bem pouco tempo de uso, acho que não tinha feito nem duas compras nele. Eles já aumentaram aí um valor aí de duzentos reais aí no meu limite. E agora o meu limite total aí está em mil reais. E vou clicar aqui e mostrar um pouco mais aí a respeito aí do cartão pra vocês. Como vocês podem ver, esse cartão aí ele tem o cashback, né? Tem algumas lojas aí parceiras aí do Melius. Que se você está comprando aí por ela, vocês recebem aí uma porcentagem aí em cashback. Se vocês quiserem, galera, deixe nos comentários aí que eu venho trazer outro vídeo aí mostrando aí... Respeito aí do cashback aí do Melius, né? Aí aqui, galera, nessa parte de gerenciar seu limite, vocês conseguem, ó... Tá ajustando aí o valor, né? No caso, se vocês querem deixar o limite total ou se vocês... Um exemplo, vocês vão emprestar o cartão aí pra esposa de vocês aí que gasta muito... Vocês vêm aqui na barrinha e colocam aqui, ó... Quinhentos reais. Ou seja, ela não vai poder gastar mais do que esse valor aí do limite. Aí vocês podem estar ajustando aqui pra seiscentos, seiscentos e cinquenta... E de acordo com o que vocês querem, né? Aí vocês... Vou deixar o meu aqui no total, né? Que... Como eu estou sempre utilizando aí o limite, né? Pra não correr o risco de eu chegar e passar a algum lugar e não aprovar por falta de limite, né? Aqui é o cashback, eu já havia falado pra vocês. Aqui tem a opção aqui pra você ver a cotação do dólar, né? Eu creio que quase todos os... Os cartões agora já estão utilizando isso aí. Hoje, a data que eu estou gravando esse vídeo, dia 21 de outubro, pode ver. Um dólar equivalente a cinco e noventa e dois reais, né? Aqui é as opções do meu cartão, né? Aqui vocês podem, como eu havia mostrado já, gerenciar o limite. Alterar a data de vencimento. Que eu gosto desse tipo de cartão, galera. Porque eu tenho um cartão aqui, se eu não me engano, é o cartão BV. Que toda vez que eu vou alterar a data de vencimento, que eu preciso fazer alguma alteração aí no meu cartão, Aí eu tenho que estar ligando na central lá. Eu acabo perdendo muito tempo. Porque essas centrais aí de cartãozinho... É uma demora pra vocês conseguirem falar com ele, né? Então aqui vocês conseguem estar alterando a data do vencimento. Caso você esqueceu a senha do seu cartão, por aqui mesmo vocês conseguem estar... Criando uma nova senha, né? Bloqueando e criando uma nova senha. Você perdeu o seu cartão ou você foi roubado pelo próprio aplicativo, você já consegue bloquear o cartão. Então, igual eu falei pra vocês, vocês não precisam estar perdendo tempo aí ligando na central aí do cartão aí pra esperar muito tempo aí pra conseguir falar com o atendente e bloquear o seu cartão. Então você entra no aplicativo, rápido e fácil, e vocês já conseguem estar fazendo o bloqueio, né? E... Essa parte aqui é onde vocês conseguem estar vendo aqui a sua despesa, né? Então como vocês podem ver aqui, a fatura de outubro se encontra fechada e paga, né? Fatura de novembro se conta em aberto. Ainda não caiu nenhuma compra, né? Por isso está zerado. Então, bem aqui mesmo na cara do aplicativo, vocês conseguem estar gerenciando aí suas compras, né? E aqui não tem mais o que mostrar pra vocês, galera. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Esse cartão aí, eu vou pesquisar, ver se eles têm algum link de indicação. Se tiver aí, eu vou deixar aí no... fixado aí no primeiro comentário aí pra vocês aí, a indicação aí pra vocês estar conseguindo aí um cartão Melius. Na minha opinião, foi um cartão que me aprovou fácil, bem rápido. No caso, se vocês já têm um cartão do PAN aí, vai facilitar mais ainda, porque, como vocês podem ver, eu tinha solicitado primeiro o cartão de cima, que era o cartão do PAN, né? E depois eu solicitei o Melius e, mesmo assim, foi aprovado. Então, um ótimo cartão, hein, pra quem tá precisando aí de um limitezinho aí. Cartão sem anuidade. Esse cartão aqui é zero anuidade, galera. Vocês podem comprar à vontade aí, que não tem anuidade. Então, nos dias de hoje aí, é um cartão aí que ajuda bastante, né? Porque ninguém merece, né? Tá pagando essas anuidades caras aí, nesses cartões aí dos bancos físicos, hein? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like aí. Deixe seu comentário, se tiver alguma dúvida aí. Eu tô meio ausente aí, postando poucos vídeos aí, porque o meu trabalho aqui fora aqui, exige muito do meu tempo. E acabo tendo pouco tempo aí, pra tá gravando, editando aí, até mesmo postando os vídeos. Mas eu vou tentar postar, pelo menos aí, um vídeo aí por semana aí, pra quem gosta de acompanhar meus vídeos.